A Vanessa está falando que tem refluxo e tem dias que as cordas vocais ficam comprometidas, que ela não consegue falar, fica sem voz. Além da questão do refluxo, que o suco gássico, a comida, o suco gássico volta e queima a garganta, tem um outro fator aí que quando a pessoa sente dor e ela se contrai, porque vem queimando, e a pessoa sentindo dor ela se contrai, o que acontece? Essa contração aproxima vértebras na região da base do pescoço, aonde coloca a mão atrás e tem uma vértebra mais saliente, uma lombada ali na coluna, é a transição da coluna cervical para a coluna torácica. Então, ali tem nervos que vêm para a região aqui entre as clavículas, na região da base aqui na garganta, e quando as vértebras comprimem, quando a pessoa está encolhida e as vértebras comprimem os nervos ali, ocorre uma retração dessa região e trava a voz, a pessoa não consegue soltar a voz mesmo. A glote fecha, a traqueia fecha, a pessoa muitas vezes não consegue respirar, tem pessoas que têm apneia por isso, então bloqueia o fluxo de ar, não passa o ar, não passa a comida. Oi? E ela usa o meprazol. Usa o meprazol para estômago, certo? Então, ocorre um bloqueio, a vértebra apertou o nervo, o nervo encolhe, e o nervo faz tudo que estiver ligado a ele encolher também. Então, fecha, as passagens são fechadas, a pessoa não consegue respirar, ela tranca a respiração. Eu posso dizer isso porque eu tive essa experiência. Na infância, eu tive muito problema respiratório, muita infecção, muita inflamação de garganta, muita secreção de pulmão. Então, a minha infância, a minha adolescência, eu tive muito isso. Eu tinha muita tensão, muito encurtamento. E eu fui resolver isso com os exercícios. Eu consegui descobrir muitas coisas, muitas respostas do corpo com os exercícios, mas com o meu próprio corpo. Então, eu tinha, eu engasgava com saliva muitas vezes. Olhava para cima, trancava a garganta. Eu ia escovar os dentes, dava ânsia. O bebê que tem o refluxo, ele gorfa, como as mães falam, ele vomita. Por quê? Está comprimindo nervos que vêm na garganta, então dá um enjoo. E o bebê coloca para fora. Não só o bebê, eu tive muito isso. Então, tem, e muitos pacientes também. Então, tem muitos, muita influência da postura corporal. Como os nossos hábitos são de movimentar o corpo sempre para frente, a parte da frente do corpo, ela é mais forte. Ela tem uma, assim, muito mais força, porque nós usamos mais. Então, você pega objetos para frente, não pega para trás. A musculatura da frente, ela trabalha mais de maneira dinâmica. Ela é mais forte. A de trás é mais estática. Ela estabiliza mais para você não cair para frente. Então, a musculatura de trás estabiliza, a da frente é dinâmica. A dinâmica se fortalece mais, porque você usa mais. Tanto que um braço é mais forte que o outro, porque você usa mais também. E essa musculatura mais forte, quando a pessoa sente dor, quando ela está tensa, que ela contrai, ela contrai o corpo inteiro. Mas a musculatura mais forte, ela predomina. Então, ela puxa a pessoa para frente ou para a posição fetal. E se a pessoa está tensa, está irritada, está com dor, e ela contrai o corpo inteiro e o corpo é puxado para frente, porque a musculatura é mais forte, e a pessoa quer ficar em pé, falta espaço para a coluna. Então, a parte da frente fica curta, a parte de trás não tem espaço, e a coluna vai lá e aperta os nervos, causa mais tensão e mais dor, e a pessoa se projeta mais para frente, só que ela tem que ficar em pé. Então, vai esmagando tudo lá atrás. Por isso, é importante a abertura da parte da frente do corpo. Alongamento de peitoral, liberar aderências na região do tórax todo, alongamento de coxa para encaixar o quadril, alongamento de pescoço. Tem um músculo que vai do externo até a nuca, que é o externo cleidomastóide, que esse músculo, ele vai encurtando e vai puxando a cabeça de trás para a região da frente. A cabeça, ela é puxada para baixo e para frente, e ela pressiona a coluna cervical. Muito importante alongar esse músculo. Hoje, conversando com uma pessoa, ele falou que ele tem hérnia de disco cervical, e se ele poderia fazer um exercício que eu oriento, que é soltar a cabeça para frente, para um lado ou para o outro, se isso não teria um comprometimento maior de comprimir a hérnia. Não, porque a musculatura mais encurtada que nós temos no pescoço é da lateral. Você não inclina tanto o pescoço para a lateral, quanto solta a cabeça para frente ou consegue levar para trás. Por quê? O pescoço, a lateral do pescoço, segura para que a gente não anda com a cabeça tombada de lado, porque tira o equilíbrio do corpo. A pessoa se inclinar a cabeça um pouquinho e tentar caminhar, ela caminha para aquele lado. Então, ela tem que caminhar ereta. E muitas vezes, porque a pessoa já tem um pouco de desequilíbrio, ela se endurece ainda mais a lateral do pescoço. E um outro fator que endurece é que toda vez que você levanta a mão, leva a comida na boca, escova os dentes, põe a mão na cabeça, põe roupa, pega objetos, digita, para você não descarregar o peso em cima do mouse, você levanta o ombro e fica forçando a lateral do pescoço, então vai encurtando essa musculatura. E vai puxando a cabeça para baixo e o ombro para cima. Aí vai fechando a coluna cervical. Então, é muito importante alongar pescoço, lateral do pescoço e alongar atrás e alongar a frente. Mas a frente nem tanto, é mais lateral e posterior. Porque aí o pescoço cresce e deixa a cabeça subir. E com isso, vai desentortando, a pessoa vai melhorando postura e vai eliminando o refluxo. Você fala com ele através da... Sim, eu conversei hoje através de videoconferência. Fiquei uma hora conversando, ele foi me passando sintomas e conversando sobre o caso dele. E eu fui passando essas orientações. E aí surgiu o assunto, a questão do alongamento do pescoço, que essa parte lateral do pescoço é muito importante de liberar. E quem também quiser conversar comigo durante uma hora, nós podemos marcar uma videoconferência, uma consultoria para saber como você está, para te passar mais informações e uma orientação específica para o seu caso. Inclusive, eu vou estar fazendo um programa também, uma consultoria mesmo, de acompanhamento durante seis meses, uma conversa por mês, durante um período de seis meses, para entender melhor o caso da pessoa e poder orientar, direcionar mais o que a pessoa vai fazer para que ela mude os hábitos, mude esses padrões de comportamento físico e que também mudam o comportamento emocional, para que depois de seis meses, ela tenha uma outra qualidade de vida. Ela já comece desde o primeiro mês, mas com as orientações, com a base de conhecimento que eu tenho de 27 anos, 21 dos quais trabalhando especificamente com terapia manual, pondo a mão no paciente e com esses mesmos exercícios que estão aqui no canal e estão no site, os programas de exercícios, cada movimento, cada exercício, eu sei o que ele mexe no corpo, pela prática que eu tenho e por que. Eu tinha terapia em grupo na clínica, às vezes tinha 15, às vezes 20 pessoas praticando os exercícios e me perguntando, estou fazendo exercício, eu estou sentindo tal coisa, eu estou mexendo o corpo de tal maneira com esse exercício e está me dando tal reação. Então eu tinha que avaliar por que aquela reação, o que estava acontecendo no corpo daquela pessoa específica e fui montando, fui construindo uma base de conhecimento que hoje, quando eu vejo uma pessoa fazendo um movimento, eu tenho a noção do que está acontecendo na medula, nos nervos, no corpo dela, com cada posição que ela faz, com cada movimento que ela faz e até por isso eu falo que não façam abdominal. Quem faz exercício abdominal está querendo ter refluxo, porque quando você faz abdominal, você encolhe o abdômen, você encolhe peitoral, encolhe pescoço e a hora que você quer ficar em pé, isso daqui está encurtado, a frente está encurtada e lá atrás vai faltar espaço. Então vai pressionar a coluna e vai afetar o controle da válvula. Então vai induzir a pessoa ou vai predispor a pessoa a ter refluxo se ela faz abdominais. E aí a ter refluxo se ela faz e vai afetar o controle da válvula. E aí 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 E aí